Bem-vindos ao programa Criando Mais, um espaço onde vamos criar mais possibilidades para a sua vida. Eu me chamo Cris Kebin, sou terapeuta e ajudo pessoas como você a ter mais clareza e criar mais na sua vida, mais alegria, satisfação e prosperidade. E hoje no programa nós vamos falar sobre uma técnica maravilhosa, que é a constelação familiar. Mais do que uma técnica, ela é uma filosofia de vida e ela pode sim te ajudar no teu dia a dia e ajudar a melhorar a sua vida. A constelação familiar, para vocês entenderem um pouquinho, ela é regida por três leis sistêmicas ou três leis do amor, como é chamado. A primeira lei é a lei do pertencimento. O que diz a lei do pertencimento? Que todos devem pertencer. O que significa isso? Percebam no dia a dia de vocês, se vocês não têm uma necessidade de pertencer à sua família. Se vocês, às vezes, agem de forma a querer sempre agradar o outro, agradar os pais, agradar os familiares. Às vezes, vocês sentem necessidade necessidade de ser apoiados. Vocês também podem sentir essa necessidade no local de trabalho, né? É aquela pessoa que dá o sangue pela empresa, que faz tudo pela empresa, que está sempre disponível. Tudo isso são formas de pertencimento. Talvez você nunca pensou sobre isso, mas isso tem um nome, e isso é a lei do pertencimento. E essa é uma lei que rege a sua vida. E como pode se utilizar dessa lei no teu dia a dia, para que a tua vida seja mais leve, seja melhor? Então, é equilibrando essas leis. São três. Eu vou falar de todas e no final você vai compreender um pouquinho de cada uma. A lei do pertencimento também tem a ver com os relacionamentos amorosos, aonde a gente sempre quer pertencer, né? Então, a gente quer pertencer ao local de trabalho, à empresa que a gente trabalha, aos nossos familiares, ao nosso sistema familiar. A gente quer pertencer ao nosso parceiro, ter um relacionamento para sentir esse sentimento de pertencente. Vocês já se sentiram alguma vez deslocados? Vocês já se sentiram como se vocês fossem o estranho da família? Como se ninguém apoiasse vocês? Como se vocês não se sentissem valorizados ou vistos em algum ambiente que vocês frequentam? Então, essa é a necessidade de pertencimento. E todos nós temos. Ela rege o nosso sistema, o nosso sistema da família, o nosso sistema da sociedade, do trabalho, de tudo. A segunda lei sistêmica é a lei da hierarquia ou da ordem. Essa lei, ela quer dizer sobre a ordem de chegada. Então, observa no teu sistema familiar. Quem chegou primeiro? O pai e a mãe, como casal, né? Depois disso vieram os filhos. Então, é o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho e assim sucessivamente. Isso falando do sistema familiar. Então, percebam que existe uma ordem e essa ordem, essa hierarquia, ela deve ser respeitada. Por que deve ser respeitada? Porque quando a gente desrespeita a ordem e a hierarquia, muitas vezes a gente sai do nosso lugar e assume lugares onde se torna muito mais pesado e difícil a nossa convivência no nosso sistema familiar. Por exemplo, sabe aquele filho do meio ou aquele filho mais novo que quer dar conselho para todo mundo e acha que está certo e quer resolver tudo sozinho, diz como os pais devem agir, não aceita a opinião de ninguém, né? Percebe o quanto é difícil para essa pessoa e como ela está fora do lugar dela. Quando essa pessoa toma o lugar dela, que seria o filho mais novo, e ela assume o seu lugar, a vida dela se torna muito mais leve, muito mais fácil de ser vivida. Então, é por isso que a gente precisa, e é muito importante, observar e cumprir com as ordens, né? Com a lei da ordem e da hierarquia. Isso também acontece no local de trabalho. O chefe é o primeiro, a gente tem uma escala. Percebam que existe uma escala, né? Então, a gente tem o dono da empresa, tem a diretoria, tem a gerência, tem o coordenador, tem os outros funcionários. Então, ali também existe uma ordem. Existem também os antigos funcionários, que às vezes você assume um lugar onde já tinha alguma pessoa. E quando eu vou para esse lugar e eu começo a criticar aquele antigo funcionário, de que não fazia nada certo, não estava desempenhando um bom trabalho, agora eu estou aqui e vou ter que fazer tudo novo, tudo diferente, vou ter que resolver e arrumar o que ele fez, também se torna pesado e eu estou fora do meu lugar. Então, eu preciso o quê? Da mesma forma, honrar todos os lugares, honrar a ordem, certo? E no relacionamento amoroso, também é importante isso. Principalmente quando se tem filhos. Por quê? Porque quem veio primeiro? Os filhos ou o casal? O casal. E muitas vezes, depois dos filhos, a gente se esquece disso e deixa os filhos em primeiro lugar. Os filhos como prioridade. E isso afeta a relação de casal. Então, percebam o quanto é importante e quanto essas leis, mesmo nós não conhecendo elas, como elas influenciam na nossa vida. E agora, vamos falar da terceira lei sistêmica. A terceira lei do amor, que é a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio, ela se dá de que forma? Observa, por exemplo, num relacionamento amoroso. O equilíbrio é a troca entre o dar e o receber. Então, quando o parceiro dá um pouquinho, o outro parceiro dá mais um pouquinho. E assim sucessivamente, a gente vai subindo uma escala. Um pouquinho cada um. O que acontece quando existe um desequilíbrio na relação? Um dá muito e o outro dá pouco. O outro não consegue chegar aqui. E aí ocorre um desequilíbrio na relação e muitas vezes ocorre o rompimento. Então, isso é muito importante. Observar nas relações amorosas e também na relação do nosso sistema familiar com a nossa família, também existe a lei do equilíbrio. Em relação aos nossos pais, não tem o que fazer. Os nossos pais, eles nos deram a vida e não há como retribuir. Na constelação familiar, a gente diz que uma forma de retribuir a vida recebida pelos nossos pais, tudo o que a gente recebeu deles, é tendo filhos, passando a vida adiante, ou quando não temos filhos, ou optamos por não ter, é sendo felizes, tendo sucesso, tendo projetos, gerando projetos. Então, é a partir daí que a gente consegue manter essa lei do equilíbrio. Da mesma forma, nas relações de trabalho. Observa que você trabalha e é remunerado por aquilo. Então, também precisa observar essa questão do dar e do receber. Então, lembra que eu falei lá no início da lei do pertencimento, onde pode ser que você se doa muito para a empresa e dá tudo para a empresa? Está sempre lá por essa necessidade de pertencimento? Aí, agora a gente cai nessa lei do equilíbrio e percebe que a relação de trabalho fica em desequilíbrio, quando você dá muito além do que é a sua função, muitas vezes, dentro daquela empresa. Para o que você foi contratado? Então, essas questões do dia a dia, vocês podem começar a se observar e colocar em prática isso no seu dia a dia. Se, claro que é difícil ou se tiver dificuldade de fazer isso, o que é possível fazer? Olhar essa questão através da constelação familiar. fazer uma constelação familiar, com o tema específico, seja com o tema do trabalho, seja com o tema do dinheiro, seja com o tema da saúde ou da família, ou do relacionamento amoroso. Tudo isso é possível trabalhar com a constelação familiar. Então, você pode escolher o tema, ver aquele que você percebeu que está em desordem, que não está legal, que está trazendo algum sofrimento, alguma dificuldade, e procurar olhar para essa questão, fazer um atendimento de constelação familiar, que com certeza vai ajudar e vai colocar em ordem, vai colocar em equilíbrio, e vai te trazer uma nova visão e uma nova postura em relação à sua atitude, nesses ambientes que você está com dificuldade. Então, essas leis, elas visam o quê? Elas visam o equilíbrio, elas ajudam a tua vida a fluir, fluir mais fácil, com mais leveza, sem tanto esforço, sem tanta dificuldade. Muitas vezes, a gente tem algumas dificuldades, por quê? Como eu coloquei, existem desequilíbrios nessas leis. Então, a gente faz o quê com a constelação? Equilibra todas elas, né? E isso é importante para te ajudar a ter uma vida mais leve, mais fácil também, né? Para lidar com essas questões e com essas situações. Para mais informações e conteúdo sobre constelação familiar, eu te convido a me acompanhar no meu Instagram, arroba Cris Quebim Terapias. Agradeço a sua companhia e até o próximo programa. Agradeço a sua companhia e até o próximo programa. Agradeço a sua companhia e até o próximo programa. Agradeço a sua companhia e até o próximo programa.